Olá, gente boa! Eu sou o pastor Roberlano Julião, autor da revista Palavra e Vida, quarto trimestre da Convenção Batista Brasileira, cujo assunto é o fruto do Espírito, a verdadeira liberdade. Vamos para o segundo dia da leitura diária da primeira lição, Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 21. Vamos lá! Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios e, particularmente, aos que estavam em estima para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas, nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e, secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda, por uma hora, cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, Por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Não somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Bem, minha gente, o que acontece? A gente observa que Paulo fala sobre a importância da graça pela nossa dificuldade de agradar a Deus, de satisfazer as exigências da justiça de Deus. E aí ele fala para Pedro, um judeu, e diz, rapaz, se para você é difícil fazer tudo certinho, por que você está cobrando justamente deles, que não têm essa trajetória religiosa, para fazer tudo certinho? Sem falar que fazer tudo certinho, de acordo com a religião judaica, não vai nos fazer mais agradáveis a Deus. A nossa vida é a vida pela fé no Filho de Deus, que morreu por nós, que se entregou em nosso lugar, para que a gente viva a vida que Jesus viveu. E quando a gente não consegue? Jesus já viveu por nós. Então a gente faz por gratidão, por desejo, por querer honrar esse sacrifício. Mas a gente não faz como substituição a esse sacrifício, e não faz para, de alguma forma, alcançar a salvação ou a restauração em Cristo Jesus. E aí muitos pegam qual caminho? Da dissimulação, do fingimento, mostrando para as pessoas uma santidade que muitas vezes a gente não tem. Cuidado com isso, tá bom? Grande abraço.